A Ana Paula Lima de Oliveira, que é prefeita lá de Rio Quente, ela está ao vivo comigo aqui via internet e nós vamos saber, né, que medidas serão adotadas também na cidade de Rio Quente. Prefeita, boa tarde, muito obrigado pela participação. Boa tarde, Luares, boa tarde a toda a equipe da TV Record. Bom, o que medidas vocês estão adotando também em Rio Quente, já que Rio Quente é quase que conurbado com Caldas Novas? Então, fizemos uma ação em conjunto, uma ação coletiva, ouvindo o comitê da região das águas quentes, ouvindo os empresários, a população local. E já que a nossa cidade depende 99% do turismo, nós resolvemos tomar a melhor medida possível. Nós restringimos 50% o número de ocupação de hotéis, pousadas, bares, restaurantes, barbearia, 30%, academia, 50%, centro religioso também, 50%. Agora, prefeita, é muito comum, né, tanto para Caldas quanto para Rio Quente, as pessoas às vezes vão para essas cidades sem agendar, sem ter nada, nem hotel, nem pousada reservada. Deixa para alugar e locar lá na hora. Isso também, as pessoas têm que tomar um certo cuidado, porque pode chegar lá e não ter vaga mais, né? Isso, é importante fazer as reservas, né, com antecedência, mas graças a Deus, o nosso trade, nossos hotéis, as nossas pousadas estão bem organizadas, seguindo normas de protocolos, distanciamento de mesas, uso de máscara, gel, enfim, tudo o que é necessário. São mundial de saúde. Agora, prefeita, que medidas vocês estão tomando aí na cidade, né, além desse decreto, além dessas medidas aí, no caso de controle, né, vai ter controle também na entrada da cidade, assim como Caldas está adotando ou a princípio não? Não, na entrada da cidade a gente não vai ter um controle, mas o controle maior será a nossa fiscalização em relação ao número de efetivos. Estamos aí com vários fiscais durante o período da manhã, da tarde, da noite, fiscais de meio ambiente, fiscais de código de postura, fiscais de tributos, enfim, uma força tarefa. Ontem fizemos uma carreada juntamente com a Polícia Militar, ambulâncias, para alertar principalmente a população em relação a aglomerações. Estamos focando principalmente em aglomeração, aglomeração zero, né, e aglomeração no máximo 10 pessoas que estamos permitindo. Agora, como é que está a situação da Covid aí, Rio Quente? Graças a Deus, os casos confirmados do ano passado até agora, são 193 casos confirmados, curados, nós temos 180 e hoje ativos 13. E encaminhamos também o projeto de lei para a Câmara Municipal, que já está na última votação, amanhã estará em última votação, realmente proibindo as pessoas que não usam máscara, incentivando as pessoas realmente a cumprirem o uso obrigatório de máscaras. E a multa será de 115 reais para a população, para a pessoa, a pessoa física que não cumprir essa lei. Fica aí então, né, quero agradecer a Ana Paula Lima de Oliveira, que é prefeita de Rio Quente. Prefeito, muito obrigado por falar com a gente. Eu acho que mais do que nunca é aquela hora de não ficar só responsabilizando o prefeito, o governador, o presidente da República, é um momento em que todos nós e que toda a sociedade tem que pensar no próximo. É um momento que nós vamos ter que colocar em prática o nosso espírito e sentimento de solidariedade, porque ou a gente se une agora ou então todo mundo vai colocar tudo a perder, né, prefeita? Com certeza. É cada um fazendo a sua parte. E a população, a cidade, está de portas abertas, de forma muito segura para receber os nossos turistas. E vale lembrar também que nós temos uma UTI, conseguimos através do Grupo Aviva, dos empresários locais e da população. É uma parceria, assim, realmente coletiva. E temos uma parceria com a Prefeitura de Retaguarda em relação ao Hospital de Retaguarda também. Prefeita, muito obrigado, boa tarde para a senhora. Muito obrigado por falar com a gente aqui. Obrigada, viu? Grande abraço para todos vocês.